Depois de uma denúncia anônima, a polícia militar chegou a esta residência, que funciona também um bar, aqui no bairro da Baixinha. Foi presa em flagrante Adian Ramos Andrade, conhecida como Loura, 33 anos. Com ela foi apreendido 36 pedras de crack, aproximadamente 50 gramas de crack, ainda por preparar para a venda. R$ 559,00 em espécie, uma balança de precisão, vários aparelhos de celular, dois relógios. O local onde a acusada foi presa fica na Travessa da Alegria, próximo ao Jiqui. Há vários dias a gente vinha recebendo denúncias anônimas acerca da comercialização de droga na residência da senhora Adian Ramos Andrade, mais conhecida como Loura. Então nós estávamos checando, fazendo levantamentos, e realmente constatamos pela movimentação e por outros indícios de motoqueiros chegavam e saíam rapidamente da residência dela. Ele constatou que realmente ali estava sendo comercializado o entorpecente. Nós estávamos providenciando junto ao delegado da cidade, doutor Danilo, para ele solicitar o mandado de busca domiciliar para a gente fazer uma investida lá. Mas hoje nós recebemos uma ligação de uma pessoa que não quis se identificar, lógico, dizendo que ela acabara de receber uma quantidade grande de entorpecente, de crack. E nós fomos lá checar e felizmente conseguimos flagrar a Loura cortando a droga, fazendo, embalando para o consumo. E conseguimos apreender essa grande quantidade de droga aí. Com toda certeza, esses celulares são produtos de furto ou de roubo que os dependentes químicos furtam ou roubam pela rua, pela nossa cidade, que tem frequentemente esse tipo de ocorrência, e vão até a boca de fumo, vão até o local de comercialização de entorpecente e trocam esses produtos, esses celulares, por droga. Então, aí, graças a denúncias anônimas, graças a participação da comunidade, mais uma traficante aí fora de circulação, uma quantidade razoável de droga apreendida, e a gente continua aí com esse trabalho e fazendo sempre o apelo para a comunidade que não aceite esse tipo de coisa perto da sua residência, você participe da segurança pública, você denuncie que a polícia está aí para trabalhar, está aí para fazer o serviço. Ela foi conduzida para a delegacia de Santa Helena pela PM, devendo ser transferida para a cidade de Pinheiro, pois em Santa Helena não tem cela para mulheres. Segundo o capitão Fábio, o trabalho de inteligência da polícia vai continuar sendo feito para que novas prisões poderão ser feitas com o intuito de combater o tráfico de drogas que é grande em nossa cidade. A gente, em parceria aí com o Ministério Público, com o delegado doutor Danilo, a gente tem feito um trabalho em cima desse tipo de delito, que é um delito que gera vários outros, através do tráfico de drogas, a gente tem a imensa maioria dos furtos, arrombamentos, roubos, assaltos ocorridos aqui na cidade de Santa Helena, advém, de alguma forma, da comercialização do entorpecente, sem falar nos homicídios, nas lesões corporais, nos crimes contra a vida, que acontece também por conta da droga. Então, é um delito que realmente é muito grave na nossa sociedade, chega a ser até uma epidemia hoje, mas a polícia está atenta, nós estamos fazendo o nosso trabalho e tentando pelo menos minimizar os efeitos danosos da droga aqui na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto